Começa essa edição aí falando sobre uma novidade no campus da Uneb, Universidade do Estado da Bahia, aqui em Teixeira de Freitas, tem curso novo na instituição, é o de Educação Física. Andressa Menezes tem os detalhes. A Uneb, há 30 anos, qualifica profissionais para o mercado de trabalho em Teixeira de Freitas. A instituição oferece seis cursos e a novidade é que para o próximo ano, os alunos terão mais uma opção de curso que é Educação Física. Sobre este assunto eu vou conversar com o professor Valfredo Doria. Qual a importância deste curso na nossa região? Houve muita procura? Sem dúvida, este curso é um anseio da comunidade de Teixeira. Já vem rolando aproximadamente umas três décadas. E a função da universidade aqui é formar professores. Então, tendo em vista que havia essa carência, e nós vamos trabalhar não somente com a parte educativa, mas também com a parte socioeducacional, com a parte da saúde, que são outros instrumentos também que a Educação Física permeia no seu conhecimento. Como vai funcionar este curso de Educação Física? Inicialmente, o curso, como todo curso regular normal da universidade, ele passa por um processo de vestibular, que é inicial, esse processo. E, obviamente, que ele, dentro da sua margem da estrutura curricular, ele passa pelas disciplinas de cunho científico, pelo cunho técnico, que é mais específico quando as pessoas falam de Educação Física, se reportam muito para a questão do esporte, mas, fora isso, a gente dá outras disciplinas, temos que ter laboratório de fisiologia, laboratório de anatomia, laboratório de cinesiologia. Então, é um curso que tem essa visão ampla da ciência como um todo, mas que também se detém no campo técnico, e, para isso, a gente precisa das instalações esportivas, piscina, ginásio de esportes, pista de atletismo, são algumas ferramentas que o curso trabalha. Quantas vagas disponíveis? Nós vamos iniciar com 40 vagas, como os demais cursos da licenciatura nosso aqui na universidade. Quando é que vai acontecer a próxima seleção, que vai ter já incluindo aí o curso de Educação Física? Está previsto, em agosto, a inscrição para todos os cursos da licenciatura que nós temos aqui na universidade. E, provavelmente, entre dezembro, novembro e dezembro, haverá o vestibular. A gente crê que vai ter uma demanda, já existe essa demanda, e a gente vai amplamente divulgar com toda a comunidade, toda a região, porque essa região é muito carente, esse curso veio a calhar, porque ele vai levantar, realmente, esse aspecto voltado da atividade física na promoção da saúde na nossa região.